É isso aí, Gabriel. Estamos aqui, duas e cinco, diretamente do Estúdio Móvel da Rádio Geek, no AIMB, na Campus Party 2018. Lembrando as hashtags aí, hashtag CPBR11, hashtag Geek Ao Vivo. E agora a gente vai falar com o Miguel Capone, que é estudante da FIA Business School. Tá conhecendo aqui, visitando a Campus Party hoje. Já é, já foi participante aqui da Campus Party. Bem-vindo à Rádio Geek, Miguel. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, ouvintes. Tô gostando muito da Campus aqui, é uma atração maravilhosa e... Conta aí, de onde você veio? Então, cara, minha história é um pouco fora da casinha, é um pouco divertida de contar. Eu vim de Minas, né? Eu sou do interior da cidade de Minas. Iniciei um curso de engenharia por lá, na faculdade chamada Unifei. Fiz três anos, entrei na equipe de robótica de lá, que vinha na Campus Party competir, veio nos anos passados. Ganhou várias vezes. 2014 foi campeão da Middle, 2015 foi campeão da Light. E lá eu conheci a administração, entrei na área administrativa. Me apaixonei para a administrativa, por a administração. E decidi pular de cabeça nesse mundo. E fui pesquisar escolas boas de São Paulo, algum lugar assim. Encontrei a FIA, uma das melhores escolas do país, se não há. Então, hoje eu estou aqui, no terceiro semestre da FIA, pronto para iniciar o nosso trabalho novamente. Você veio para São Paulo para cursar a FIA, ou já estava aqui? Não, não, não. Eu vim para São Paulo direto, só por causa da FIA. Por causa da FIA. Eu nunca tinha vindo para São Paulo ainda. Como chama a sua cidade de Natal? Eu sou de Borda da Mata, uma cidadezinha no interior de Minas, 15 mil habitantes. Borda da Mata? Isso, Borda da Mata. Qual distância de Belo Horizonte? Cara, na verdade é no sul de Minas, então é mais próximo aqui mesmo de São Paulo. É mais do lado aqui. Região do Rio do... É, do lado de Pouso Alegre. Do lado de Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, aquela região. Santa Rita do Sapucaí, inclusive, tem uma excelente faculdade de telecomunicações, seu nome é? Ah, Inatel. Inatel. Eu tenho grandes amigos que estudam lá, formados lá. Legal. Eu conheço um grande montador de rádios que foi formado no Inatel lá nas primeiras turmas. Nossa, há muitos, muitos, muitos anos. Não, do lado tem Guaraná com Rolha. E ergueu quase todas as antenas de rádio aqui de São Paulo. Já é um senhor. Que legal. E você... Por que que você resolveu entrar na FIA? Então... Você fez engenharia, certo? Qual engenharia você fez? Eu fiz engenharia de materiais. E como é que foi a sua entrada na FIA? Cara, eu não gostava muito da engenharia. Eu entrei só por pressão dos pais e pra fazer alguma coisa logo, né? Foi assim, meio imaturo. Fui fazendo, tocando o curso do jeito que dava. Conheci a robótica. A diferenciação minha foi quando eu conheci a robótica, eu entrei na parte administrativa. Lá eu tive contato com patrocinadores, fazendo contato com patrocinadores. Tive contato com a própria escola, fazendo contato interno. Tudo que a parte administrativa começa a fazer. Daí eu gostei disso. E eu falei, vou pular de cabeça. Daí eu vim pra São Paulo. Vim pro polo administrativo do país, né? Mas você veio já com a cabeça na FIA ou você veio e aí procurou a FIA? Então, eu tava em busca de uma boa faculdade. Legal. De administração. Dentre as opções que eu possuía, eu vim conhecer. A FIA foi o que mais me chamou a atenção. Ela foi a única ano passado que teve nota máxima em todas as avaliações que ela concorreu. E ela tá entre as três melhores do país e também tá classificada como a 55ª, né? A 55ª melhor do mundo, né? Da escola de negócios. Me chamou muita atenção e eu pulei de cabeça nela. Legal. Bom, você está no terceiro semestre. Isso, terceiro. E você já participou da Campus Par, então. É, eu participei... Conta essa história aí pro ouvinte da Rádio Geek. Cara, eu vim aqui, acho que, se eu não me engano, em 2015, que eu vim pela equipe da robótica, pela WIHER, a equipe de robótica da Universidade Federal de Itajubá. E naquela época, né, a gente competia na Open Campus pela Submarino, trazer a atração e tive o prazer de conhecer várias celebridades, assim, do mundo geek, né? Que é o Jovem Nerd, o Azaghal, os Castros Brothers, entre outros que estavam lá. Foi muito legal, assim. Foi um negócio muito divertido. Que legal. E você fez engenharia de produção... Não, de materiais. De materiais. E lá você aprendeu a fazer robótica? Cara, eu não conhecia... Ou isso é coisa sua de... Não, não. No curso de engenharia de materiais, não tem essa área específica pra robótica. Geralmente, o pessoal mais de controle automação, elétrica, mecânica, essa galera que vai mexer mais com isso. Que, inclusive, é o pessoal que se destaca mais nas áreas de mecânica e elétrica da equipe, né? Eu fui pra área de marketing... Eu fui pra área da gestão, que é a parte administrativa. E, então, eu tava meio desvinculado, né? Na... Na... Na parte da engenharia de materiais. Nada a ver com a parte administrativa, né? Daí me pergunta, por que eu não fui administração lá? Falei, ah... Lá é muito boa, mas eu queria entrar na melhor, entendeu? Entendi. Foi o que eu fui fazer. Bom, você chegou agora há pouco aqui na Campus Paria e vai passear bastante ainda. Ah, eu quero conhecer bastante ainda. O que que você espera aqui do evento? Cara, eu... Eu sei que a Campus é um evento enorme de tecnologia, de inovação nessa área, né? E, assim, tem muita gente... Muita gente falando de assuntos do momento. É um ponto muito bom pra você poder ser atualizado, de novas tecnologias, de como tá o mercado. E, além, também pode jogar um pouco, reencontrar amigos. Reencontrei um amigo meu aqui da época da robótica. Me diverti muito, bati um papo legal. Eu pretendo encontrar uma novidade. Eu sei que a Campus sempre traz novidade pra gente. Vai ficar até que horas hoje aqui? Ah, ainda não tenho horário marcado, não. Pretendo ficar até fechar. Bom, você faz via Business School, tem um MBA em administração. É, eu curso de graduação, né? Eu sou aluno da graduação. Ah, você faz a graduação. Isso, eu sou aluno da graduação. O que você espera fazer aí no futuro? Qual os teus objetivos? Então, cara, meu futuro ainda é meio incerto, né? Mas, assim, já tá começando a se definir. Eu pretendo seguir na área administrativa, alguma empresa boa, de renome, onde consiga crescer e conseguir provar o meu valor, né? Conseguir... Porque eu acredito no meu potencial e eu quero encontrar uma empresa que também acredite. Legal. Esse é o meu sonho. Então, você quer ingressar numa empresa, de repente, seguir alguma carreira executiva? Então, eu ainda tô meio indeciso. Eu comecei, eu sou estagiário da FIA, né? É legal ressaltar que a FIA, desde o primeiro ano, já me colocou, já me abriu portas pra um estágio muito legal lá dentro. E eu sou monitor do mestrado dos cursos de graduação da FIA. E isso me abriu muitas portas, a gente assiste muita palestra. Então, assim, a FIA tem grande investimento dos alunos dele, dela, por ser uma escola menor, ela consegue ter um cuidado maior com cada aluno, assim, consegue ter um investimento maior em cada aluno. Um cuidado especial. O professor conhece aluno por nome, né? Isso eu achei muito legal. Ontem veio o professor Luiz Guedes. O Guedes é fabuloso. Eu ainda não tive aula com ele, eu já tive algumas conversas. Foi uma aula de inovação, ele é doutora em inovação. Cara, o Guedes é maravilhoso, assim, é por isso que a FIA é tão boa. Professores como o Guedes que faz a FIA ser maravilhosa. Que legal. Bom, aqui na Campus Fire nós temos, ontem conversei também com o Sérgio Gama, que é Developer Advocate da IBM. IBM que, antigamente, ela era uma empresa voltada muito pra grandes computadores, e hoje ela já é focada bastante no developer, nos programadores. Ela está com três hackathons. A IBM não. A Campus Party tem três hackathons acontecendo simultaneamente. Tem até uma empresa aqui de vasos sanitários. Oi? Que colocou uma fileira de vasos sanitários pra serem hackeados pelos hackers aqui. São coisas super diferentes. Você enxerga potencial em coisas diferentes na sua vida? Cara... A FIA te ajuda nisso? Sem dúvida alguma, cara. A FIA, e não só a FIA, né? Ter vindo pra São Paulo conhecer a cidade, a metrópole, entender como funciona o processo de... O alto topo, o nicho da inovação, assim, me trouxe muita visão e muita vontade de aprender mais. Eu ainda conheço muito pouco, mas eu acho, assim, sem dúvida esse é o futuro. Sem dúvida o futuro está sendo desenhado aqui, né? Por grandes empresas que constroem, como IBM, Google, entre outras, né? Porque isso aí, na verdade, hackear privado é só pra tentar achar um cara que tem conhecimento que consiga hackear, né? E que de repente tenha um pensamento totalmente diferente da realidade e consiga trazer novas soluções, né? Então, cara, inovar é isso, né? É conseguir encontrar um novo problema e trazer uma solução nova que ninguém nunca pensou, né? Você tem alguma ideia muito legal, muito louca de empresa ou de negócio que você já conversou com seus amigos um dia ou não? Durante a minha época de Unifei, eu tive pensamentos, assim, legais de subinovação, mas, assim, encontrei com um professor que colocou o pé no chão, vamos com calma, tem que pensar melhor, tem que ser mais estudado e aprender um pouco mais. Então, por enquanto, eu pretendo estudar bastante pra conseguir ter boas ideias, que ideias não vem do nada, né? Legal. Tem que ter uma bagagem por trás pra poder as ideias surgir a partir delas. Dos seus amigos lá de, como é que chama a cidade mesmo? Borda da Mata. Borda? Borda da Mata. Borda da Mata. Se puxar bastante, fica retroflexo, fica bem bonito. Borda da Mata. Você tem mais amigos aqui em São Paulo, da região lá, que estão buscando aí a carreira em inovação, coisas do gênero? Eu tenho conhecidos que já abriram uma startup, chama AgroSmart. AgroSmart. AgroSmart, você deve ter ouvido falar, é muito bacana, que traz soluções de tecnologia pra área de agronegócio, né? É muito legal que eles monitoram o solo, assim, estão crescendo muito. A Mariana, que é a menina, é a CEO responsável, fez a administração na Unifei, ela tocou muito, ela tava conversando com eles, assim, é um negócio muito legal. Já na FIA, eu pude ter uma visão diferente dessa área. Entendeu um pouco mais, um negócio um pouco mais amplo, eu não tinha uma visão ainda quando eu entrei na administração só na robótica, né? Eu ainda tava muito cru. A FIA tá me abrindo muitos olhos pro mundo e abrindo portas, sem dúvida. Bom, você tem aqui um dia inteiro pela frente, na Campus Party, vai sentar alguma bancada aí, puxar assunto com os campuseiros que estão dormindo aí 24 horas, tem gente até do Amapá aqui. Cara, eu fico impressionado com o pessoal, hein? Eles aguentam passar o dia inteiro aqui mesmo, vara a dia e vara a noite. São cinco dias direto, 24 horas. Tem que ter coragem, viu? Eu tava conversando com o professor Guedes ontem e ele falou exatamente isso, num lugar como esse evento, você tem muita gente reunida com mentes super legais e a probabilidade de daqui sair uma ideia milionária ou algo do gênero é muito alta. Será que vale a pena bater um papo por aí? Ah, sem dúvida. Eu vou correr atrás do meu milhão também, viu? Pra ter um papo com o pessoal aí e conhecer tudo que tem essas ideias. Assim, grandes ideias vão surgindo, né? A pessoa vai adaptando, vai lapidando e vai se tornando empresa, inovação, startups e tudo isso, né? Legal. Eu convido você, então, a passar o dia aqui na Campus Party, visitar, conhecer os Campo Zero, passear e depois levar pros seus colegas lá na FIA, Business School, todas as informações e inovação que você viu por aqui. Ah, sem dúvida. Muito obrigado. Eu vou dar uma pesquisada legal aqui, conhecer bastante, ver o que eles têm a dizer e poder levar isso não só pra FIA, né? Também pro Brasil inteiro e poder melhorar e levar essa inovação pra todo lugar, né? Poder mostrar pro mundo que a gente também tem qualidade e tem cabeças pensantes maravilhosas aqui. Deixa um recado final pros seus amigos e ouvintes da Rádio Geek. Uma dica ou algo que você aprendeu ou um conselho que você dá? Cara, uma coisa que mudou minha vida foi vir conhecer a FIA. Então eu convido todos a vir conhecer a minha escola, que eu tenho muito orgulho de pertencer a ela e inclusive hoje em dia o foco da minha carreira é me formar na FIA e tocar o rumo e quem sabe fazer MBAs por aqui também. Então o recado que eu deixo pra vocês, venha conhecer a FIA e continue ouvindo a Rádio Geek, a melhor rádio do Brasil. Muito obrigado aí pela sua participação. Você tem alguma rede social que você quer deixar aí pros ouvintes? Cara, pode me achar lá no Instagram, no Facebook, Miguel Capone. Fica à vontade, eu converso com todo mundo, se tiver alguma dúvida, fica à vontade pra me perguntar. Eu vou ter prazer de falar com vocês. Você é parente do Capone? Talvez de longe eu devo ser. Parente do Capone. Muito obrigado pela participação, Miguel Capone, aluno da graduação da FIA Business School, que tá visitando aqui a Campus Party, vai bater um papo com os campuseiros, ficar o dia inteiro e levar informação lá pros seus colegas de classe. A gente continua aqui na Tarde Geek com o Gabriel, Rádio Geek apaixonados pelo que fazem. A gente continua aqui na Tarde Geek.